Está aqui então as três facas ou espátulas de madeira. Alguns pontos a serem melhorados. Veja a forma geral, está a primeira vez. Um fio housewife. Uma madeira bem interessante, né? Um rajado. Chonfradozinho aqui para empunhadoras para colar. Aqui merece um fio mais fino. De forma geral fica bem legal. Estou bem satisfeito com o resultado.